Boa tarde, Rafael. Boa tarde, chegamos. Bora falar desse Corinthians, falar de coisas que rolam hoje no Parque São Jorge. Doutor Pereira tá treinando pesado esse time. Agora acho que acabou a moleza dos caras mesmo. E o treinador tá conhecendo o grupo a cada dia, né? Isso também é importante. Mas e o Timão? Vai às compras? Olha, a Ucrânia hoje e a Rússia é um celeiro jogador brasileiro que pode pintar no Corinthians, hein? O que tem de jogador brasileiro ou que já atuou no Brasil e alguns nomes passam a ser especulados no Timão. Alguns com negociações até adiantadas, outros com o desejo da fiel que voltem pra casa. Mas antes de falar sobre isso, vai rolar a vinheta aí, se inscreva no canal, deixa clique lá nos links, notificações, deixa o seu like, é muito importante. E depois comente aqui embaixo, ó, é, quem você traria desses jogadores que estão aí na nossa capa, à disposição, quem você traria? Se você pudesse trazer dois, sin 1s 2s. A genteДа!! O que foi a Vuitton? A gente tem na nossa capa, speculative que é a好啦. A gente tem na nossa.. a gente tem na nossa.. a gente tem no É isso aí, Fiel, bora lá falar dos jogadores, bora falar de Corinthians, Corinthians tem conversas avançadas com o Pedrinho, tem gente tentando atravessar o Coringão, tem, o Sêndio ligou, o Botafogo tentou, o Textor vem tentando, né? Agora os dois clubes ingleses, segundo o Dantas, nunca surgiu isso, o Dantas vai surgir agora. Mas eu acredito que a vontade do Pedrinho prevalecerá e a questão dele já ter dado a palavra, ele estava palavrado com o Corinthians, será mantido. A não ser que seja uma proposta muito exuberante, não acredito nisso, então acredito mais que o Pedrinho seja jogador do Corinthians até o final de dezembro, pelo menos. Pedrinho seria um ótimo reforço, pode jogar no meio, pode jogar na frente, ajuda demais até a rejuvenescer um pouco esse elenco do Corinthians. E seria uma boa opção para os próximos jogos aí, brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Maicon, o Maicon estava conversando com o Timão, estava mais perto, de repente a coisa deu uma esfriada, já se fala que ele quer ficar na Europa, não pensa em voltar para o Brasil nessa temporada. Então o Maicon hoje é um ponto de derrogação. Não que a Deuteronície tenha se desistido do Maicon, não, não desistiu. Mas entende que já não é tão propício a vir para o Brasil quanto o Pedrinho quer jogar no Corinthians. Essa é a diferença enorme entre Maicon e o Pedrinho nesse momento. Então o Maicon é que pretende que há mais um tempo na Europa. O Maicon, o Maicon é um sonho de desejo, o ataque do Corinthians, né? Veloz, rápido. O Maicon com 21 anos aqui em 2015, hoje com seus 27, 28 anos, volta ali no ápice, né? E pode pintar em um empréstimo futebol brasileiro ou europeu, até porque os clubes russos vão ficar sem dinheiro, pelo que tudo indica, né? A Rússia vai ficar sem dinheiro. E não terão como bancar esses jogadores. Consequentemente, mas só se emprestar do que perdê-los, né? E o Corinthians é um candidato a tentar ter o Maicon por empréstimo até dezembro de 2022. Maicon é visto dentro do clube e comissão técnica com um jogador extremamente interessante para o ataque. Seria um jogador que daria fundo para o ataque, né? Profundidade, daria velocidade ao ataque coletiano. Aquele cara para conduzir a bola até o fundo com extrema velocidade e aí sim, né? Chegar à área com destreza. Então o Maicon é observado de muito perto. Ainda não há proposta, não há conversações, não há nada. Então vocês observam de muito perto. Ainda até tentou contato com o jogador, mas ainda nada assim. Quer vir para cá, não quer nada disso. Só se reconhecer as coisas na Rússia. E ainda há um ponto de interrogação, tá? Mas se houver possibilidade, Maicon pinta no Coringão, hein? Bom, deixa eu pegar aqui. Estou com uma pessoa hoje que é do mercado da bola e me passou tudo isso, tá? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só... Um, pum, 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 pum. Deixa eu só pegar aqui. Outra informação, permite passar. Tem mais daqui. Malco, nós já falamos. Claudinho. Perguntei do Claudinho também, né? E a resposta foi o seguinte. Claudinho está na mesma situação. Está no Zenit, né? Na Rússia, né? Não sabe-se como vai ficar a situação dos brasileiros. Não é contra uma volta ao futebol brasileiro por empréstimo. E perguntaram se o Corinthians seria um grande retorno. Ou o próprio Bragantino. O jogador, claro, tem carinho pelo Bragantino. Tem um... Gratidão enorme pelo Bragantino. O Red Bull, né? Mas o Corinthians ainda é sua paixão. Se a gente tivesse um convite no Corinthians, o Claudinho não hesitaria, caso tivesse a disposição no mercado, em conversar com o Alvinegro do Parque São Jorge. Então, o Claudinho está aberto para conversar também. Portas abertas para conversar com o Corinthians. Mas o Claudinho não foi consultado pelo Corinthians ainda. Está ok? Eu perguntei sobre o Pablo. O Pablo está recebendo o contrato. O Flamengo está no radar. O Pablo tem um carinho enorme pelo Clube do Parque São Jorge. pela passagem, pela torcida. Sempre deixou aquele arco onde eu volto. Já teve um por uma ou duas vezes a oportunidade de quase estar voltando para o Timão. O Flamengo vai entrar na negociação. O jogador quer ouvir não só a proposta financeira dos clubes, mas o projeto dos clubes, né? Para poder decidir o seu rumo. Não descarte em momento algum o Corinthians. Dá até uma certa prioridade ao Timão. Tipo assim, deixa eu ouvir o Corinthians, né? Eu vou ouvir o outro clube, ele quer ouvir o Corinthians. Mas não há negociação nesse momento. O que há é especulações. É muita pessoa, olha, está para vir. O Pablo está liberado. Ele ainda não está assinando a rescisão ainda. Deve ser nos próximos dias a rescisão do Pablo. Você já até não saiu. Eu até esqueci de ouvir isso hoje. E aí ele vai ficar realmente livre aí no mercado. O Flamengo quer o jogador, porque quer um jogador de defesa. O Corinthians precisa de mais um zagueiro, pensando e visando a Libertadores. E o Pablo seria um baita de um reforço, né? O Pablo acho que chegaria para jogar ali com o João Vítor. Aí, meu amigo, a zaga ficaria muito, muito, muito forte. Existe a possibilidade. E o Val Buena. O Val Buena ainda está com o contrato lá. O Val Buena é muito ético. O Val Buena é muito... Gosta das coisas muito ascladas, sai pela porta da frente. Como o que fez com o Corinthians. O Val Buena tem recordações. Decaria enorme pelo Parque São Jorge. Se um dia tiver a possibilidade de jogar aqui, ele volta. Mas ele está aguardando para ver como vai ficar a situação no todo na Rússia. Para depois ele tomar as atitudes. Claro, percebendo que a família dele começa a passar dificuldades. Que as coisas não vão melhorar. Que a ONU está ligando com o país. A FIFA está falando de todo mundo ir embora. Aí ele vai seguir o caminho de todo mundo. Descarta uma volta ao Brasil, o Val Buena? Não. Ele descarta algum clube? Não. Tem algum clube que ele ouviria? Se tivesse que ouvir nesse momento, sim, o Corinthians. Ouviria o Corinthians. Então, o Pablo e o Val Buena tinha claro. Que mesmo tendo propostas, eles querem ouvir o Corinthians. Então, o Caberal, time do Parque São Jorge, sentar e conversar com os jogadores. Isso não quer dizer que eles vão abrir mão de qualquer coisa para jogar no time. Não é isso. Mas eles dão prioridade. Eles preferem estar no Corinthians. A Fiel está lá dentro, o coração dos caras. Eles sabem ter que ir lá no Corinthians. Na minha opinião, dois jogadores aqui. Se você quiser fazer três, seria sensacional. Se você pode fazer dois da Fússia, né? Pessoal, dois ou três jogadores só no máximo. Eu traria... Cara, é difícil, hein? Mas eu traria Malcom, duas e três, tá? Pedrinho e Balbuena. Eu, a priori, eu mando o Maicon e o do Pablo. Ou o Claudinho, né? Então, eu traio o Claudinho. São homens aí para se pensar mesmo. Escolha três homens. Eu traria, vai. Pedrinho, Malcom e Balbuena. E você? Quem você traia? Aí você tem a lista de Claudinho, Pedrinho, Maicon, Malcom, Balbuena e Pablo. Seis grandes nomes. Se você pudesse escolher três para vir atuar no Timão hoje, quem você traria? Agora, na resposta, Fiel. O diretor está trabalhando nisso. O diretor quer reforços. Sabe que o time precisa de elenco para correr. Essa temporada toda não é fácil. Mas precisa correr. E esses nomes, quem não agradaria, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que qualquer um dos seis que vier aqui estão felizes. Mas se você pudesse escolher três, quem você escolheria? Se eu pudesse, eu traio seis. Logo eu não posso. Então, quem entraria? Quem vocês trairiam? Fica aí a pergunta. E agora a resposta de vocês. Tá ok? Ontem, eu tinha muita dúvida. Eu disse que eu se desculpe no final da live. Mas hoje estaremos de volta falando de Corinthians. Tentando trazer mais informações do Timão à noite para vocês. E fica aí a enquete desses seis. Três. E de três nomes que vocês trairam. Tá ok? Tamo junto. E vai Corinthians. Valeu. Tchau. 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 Tchau.